A MOTIVAÇÃO 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 Jogar pedra É muito fácil Jogar pedra Todo mundo joga Mas estender as mãos Só existe um Jesus de Nazaré Tem que apagar o Cristo Não vão conseguir passar Jesus ensinou a motivação Então queridos Vocês que estão aqui Nós temos uma palavra de Deus Para sua vida nesta noite Não vai sair daqui Dizendo Não sou eu Quem vai trabalhar na vida de vocês É uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus E esses traumas que nós carregamos Não só vocês Nós carregamos traumas também Quando eu vejo Quando eu vou conversar com as pessoas Principalmente os solteiros A primeira coisa que me fala Eu jogo a minha alma ferida Meninas Pessoas de 30, 40 anos Se você for olhar Parece ter 60 Porque está ferida na alma Coloca a mão no seu coração Em primeiro lugar Feche seus olhos Diga assim Deus Deus Tira todo O preconceito Deus Tira toda Toda A minha matura Deus Eu estou aqui Para receber Da tua parte Algo Que vai me trazer Uma felicidade Então você já começou a profetizar Amém Quem não tem traumas Quem já não foi rejeitado Tem pessoas que dizem assim Pastor Eu não vou para a zona sul Porque chegando lá na zona sul Com que olhar de um jeito Pastor Eu não vou numa loja Não vou comprar isso Porque quando eu chego da loja Todo mundo já me olha De um jeito assim Aquilo me faz mal São traumas Que nós temos E muita gente Hoje está tomando Remédio Por causa desses traumas Quem já foi rejeitado Quem já sofreu Uma rejeição Quem recebeu Uma palavra Que nos feriu Porque a palavra Nós achamos Que é um tapa A palavra Ela te fere A palavra Machuca A palavra Ela penetra No íntimo da sua vida E ela quer te botar para baixo Quer ver uma coisa Que a palavra Ela machuca Nossa Você está tão curta Nossa Você não casa Nossa Você não vai dar para isso Palavras Que nos machucam Até os nossos pais E mães Jogam palavras Para nós Até mesmo sem perceber E uma palavra Do pai E da mãe Fere ainda mais Machuca Fere Então cuidado Eu sempre uso As minhas palestras Que certas brincadeiras Não é nem para se brincar Porque quem passa O trauma Fica guardado É por isso que quando eu mando Se abraçar Dizer que você está punido É a sua autoestima Que tem que voltar E você vai dizer assim comigo Posso Todas as coisas Todas as coisas Naquele Naquele Que lhe fortalece A pior trauma que tem É quando o filho rejeita Quando somos rejeitados Vamos lá Vamos ver Um, dois, três Jesus Jesus Orquedou Vamos falar Como você Jesus Orquedou A motivação Vocês vieram aqui Não foi que eu não convite do pastor Perrote Vocês vieram aqui Quem foi o Espírito Santo Que trouxe vocês aqui Você não está aqui Em prêmio, sábado Quatro horas Com calor de 40 graus Você ainda está na sua casa Descansando Dormindo Vendo o bota-fogo jogar Que é o melhor filme do Brasil Ah, quem está descansando Mas quem trouxe vocês aqui Foi o Espírito Santo de Deus Diga assim Eu creio Que foi Um Espírito Santo Vamos lá O que eu tenho a mensagem é Jesus ensinou a motivação Vamos ver Pode voltar aqui Passa por aqui, por favor Vamos lá Um, dois, três E Jesus Olha só que interessante Jesus parando disse Chamar o céu Chamar o céu Chamar o céu Dizendo Tem bom ânimo Quando ele usa essa expressão Bom ânimo Ele está querendo levantar A sua autoestima Pegar a mão da pessoa Diz assim Tem bom ânimo Quando chamar aqui pra brigar Tem bom ânimo Tem bom ânimo Porque quem vai motivar vocês É o nome maravilhoso Chamar o céu Se você quer Levante as mãos Eu vou te dar uma salva de palmas Para eles A sua casa O que é que você Tem bom ânimo Anda de bom Tem bom ânimo Você vai falar que toda vez que a gente fala assim Levanta-os Porque Deus só fala com quem se coloca de perto Quem está dentro Quem está dentro Deus não tem compromisso O filho pródigo Levanta-os Toda vez ele já Levanta-os Porque isso fala de que? De ânimo Andar Tem pessoa E meu Deus Quem chegou aqui? Quem é essa aqui? Vai participar também? Toda Olha a alegância Cara Bem-linda Quem está chegando mais não querendo? Olha que bonhe Olha minha esposa Bem aqui Olha seu nome que linda Tá linda Vem toda bolsinha Olha que linda É insalível Olha lá Insalível Bate aqui Gostei de você Vamos morro A liberação é uma força impressionante na direção de alguma coisa. E a força é de que? Necessidade. Vou dar um passo aí. Muita gente diz assim, eu não vou conseguir emprego. Eu já estou com 100. Você diz que eu tenho 60 anos? Fala certo. Vem aqui, mulher. Você diz que ela tem 60 anos? Você tem 62 anos? Não é 64 anos? Eu tenho 47. Quem é lá novo aqui? Ah, não sou eu com 47. Não é não? Eu tenho 64. O quê? 64? Olha só, mas aí é 60, vai. Não, motivação. Vai ter uma vaga de emprego, mas não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Você tem que se olhar no espelho. Há um com maior exemplo nosso é o espelho. Quando você se olha no espelho, ali está o que? A sua imagem. E você diz assim, ela se vai embaixo. Leve a bebe e a fera, não. Você olha para a imagem e diz assim, eu vou conseguir, porque é você mesmo. É por isso que Deus sempre falou, levanta, deixa. Levanta. Agora, irmã me dá 64. Deixa eu olhar para lá comigo. Quem me deu 64, filho? Não sei. Não, não é 64. O pastor Ferrodi. O que é você? Eu sou frista. E a pessoa tem fé. Não é 60. É, querido. Vamos lá. Passa para mim aí. Vamos lá. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele afirma. Devemos estar o quê? Animados. Vamos lá. 1, 2, 3. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ele afirma o quê? Que devemos estar o quê? A pior coisa é conversar com uma pessoa desanimada. É, vamos para a igreja. Ah, não vou lá. A Maria, a gente não condói. Vamos você tomar café com outras patinhas. Foi no público, não gostei da palavra. Foi no... Aí, na verdade, tem pessoas que vão criticar. Para quê que vocês deram no encontro de solteiro? E não acredita ainda que vai. Aí tem a impressora. Não vem e dá crítica. Se eu pessoa, se eu puder, a gente joga fora. Diz assim, esse tipo de pessoa eu nem quero. Porque só vai colocar você para baixo. Aqui, você vê que é incrível. É claro. Eu sou delegante desse jeito. Tudo bem. Então, vamos lá. Passa para mim, queridão. Vamos lá. A motivação, vamos lá, com 1, 2, 3. A motivação é uma biqueta semente quanto branca. Quando for plantada em nosso futuro e produzirá frutos, fatos e doces. Vamos repetir? 1, 2, 3. A motivação é uma biqueta semente quanto for plantada em nosso interior, cultiva, germinará o futuro e produzirá frutos, fatos e doces. Por que que essa expressão? Olha que linda essa expressão. A motivação é uma biqueta semente. A motivação é uma biqueta semente quanto for plantada em nosso interior, cultiva, frutos e doces. A motivação é uma biqueta semente quanto for plantada em nosso interior, cultiva, frutos e doces. Nesses últimos encontros de solteiro, a minha esposa é testemunha. Aquela última coisa, ela tinha 69 anos, 82 anos e ela foi. A galera aí, gente. A gente tem que entender. Ela foi lá toda bonitura. Não foi, minha esposa? Ficou essa aqui, ó. Toda bonitura, igual vocês. Tem que se continuar, tem que andar, tem que andar, tem que andar, caralho, olha meu corpo. E é uma coisa que tem que começar a conversar com a gente lá no colso fora. Mas só, você vai se cuidar de jeito aí? Ele é que linda. Mas é claro que tem. Você está vivo. Aquele que está teitado lá no cemitério, é que não tem mais jeito. Mas para mim, para você, ainda resta o que? Espegurança. Por isso que a minha palestra é a minha motivação. É uma semente que você tem dentro de você. Você tem que deixar essa semente cheia de vida. Diga assim, a minha semente vai germinar. Diga assim, eu vou conquistar. Isso. O meu sonho. Quem parou de sonhar aqui? Quem parou já de sonhar? Quem parou de sonhar? Você já parou de sonhar? Isso. Sonhos. Eu tenho meus sonhos ainda. Você tem os seus sonhos. Quando você parou de sonhar, a vida aperta o sentido. Você tem que sempre acreditar em você mesmo. Quando todo... Você viu o vídeo que eu passei? Todo mundo dizia que passava a larga e que eles teriam as mãos. Criticar tem muitos. Amigos nos criticam. Filhos nos criticam. Parentes nos criticam. Dentro da igreja nos criticam. O mundo todo nos critica. Mas as críticas servem tanto para destruir, mas também para construir. E é sobre essa construção que eu quero falar para você que você vai conseguir buscar de pé mais uma vez. Você vai levantar as suas mãos para os céus. Você vai dizendo assim, pai. Tem foto. Pai. Pai. Eu preciso. Eu preciso. De uma resposta. Pai. Sua. Sua. Pai. Pai. Eu preciso. Eu preciso. Que os meus sonhos. Sejam. Sejam. Realizados. Que me importe. Meus sonhos. Meus sonhos. Vão ser. Vão ser. Realizados. Realizados. Pai da mão do seu coração. Nós vamos aniquilar toda a palavra contrária que você recebeu. Toda a palavra que te feriu. Toda a palavra que te machucou. Às vezes você chora e não sabe o porquê está chorando. Porque você está ferido na sua alma. Sua alma está doente. Aí o que Deus faz? Está trazendo você aqui nesta noite. Para dizer que Ele vai estalar os teus sonhos. Porque Deus sonhou com você. Esse dia já estava jantado lá nas regras de Deus. E só veio aqui quem Deus permitiu que ele. Porque o tratamento existe só os olhos, querido. O tratamento é com você agora. É Ele que é conversar com você. Deus está dizendo para você. Levanta e te anda. Porque Deus tem o melhor dessa terra para você. Nós estaremos repreendendo toda a palavra contrária agora em nome de Jesus. Toda a palavra contrária agora em nome de Jesus. E Deus vai estaremos repreendendo toda a palavra contrária agora em nome de Jesus. E Deus vai restaurar os teus sonhos. Sonhos que estavam jogados na sua cabeça. Sonhos que Deus sonhou com você. Cante comigo. Levanta as suas mãos. Cante comigo, querido. Cante. O teu coração. O teu coração. O teu coração. Se lançaram você numa nova. Cante. O teu coração. O teu coração. Perdeu a visão. Perdeu a visão. Se olharam. Mataram os teus sonhos. O teu coração. O teu coração. Se lançaram você numa nova. Que ferido. Que ferido. Penteu a visão. Não desista. Não pare de crer. Não pare de crer. Não pare. Não desista. Não pare de mudar. Não pare de crer. Não pare de crer. Não pare de crer. Eu não vou te ver. Da vida. Eu não ia me dentro. Desista. Não pare de crer. Eu não vou te pintar. Se olharam. A vida. Se olharam. Se olharam vai ser melhorar. De Zusação. A CIDADE NO BRASIL Olha aí pra mim, é um milhão Olha aí pra mim, é um milhão Segura pra mim, querida Quantos dias o Espírito Santo de Deus está aqui? Toda palavra me debaixo Cuidado Espírito Santo, tem muita gente doente aqui em nosso meio Doença Você dá um passo E de repente você dá um passo pra trás Você foi rejeitado ou não? Só que Deus marcou, como eu disse até no início Foi o Espírito Santo que marcou com você aqui Eu quero que você creia nisso Que primeiro ele vai pra cá Ele vai mostrar a procura Mas depois ele manda a bênção Ele não pode mandar a bênção A quem não está gravando Não estou certo, não, mas Vai jogar fora Quando eu estou profetizando Que Deus vai curar você Nesta mão de todo o trauma que você tem Você chora à noite dizendo Deus e eu, até quando eu vou viver assim? Você acha que Deus não olha pra você? Ele também te conhece? Você acha que você anda por aí Parece que está à deriva? Não, minha querida, meu querido Você tem um Deus que cuida de você Você tem um Deus que vela com você? Você tem um Deus que te ama E que te abraça E que diz pra você Quanto tempo ele queria falar contigo desse jeito? E tu sabe quem ele está falando contigo? Porque tu chora, mulher Tu não pedia? Eu não te conheço Eu te vejo pela primeira vez É tempo de recolher as lágrimas Porque o Espírito Santo de Deus Nesse culto que vocês estão Muita gente critica Pra ter isso, pra ter filho Mas nós sabemos como é que estamos Ninguém nos estende as mãos Só estende para Nos avisar Mas eu estou profetizando Que Deus vai Te dar uma grande vitória Nesta noite Levante as mãos Paz do céu Levante as mãos Diga-te comigo Esse hino Diga-te comigo Esse hino Eu quero você Atenção Diferido 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 Atenção Já no seu lugar Agora Dê um abraço Uma pessoa E diga assim Deus vai realizar Diga-te com vocês 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 E o céu é o teu ombro de ver Deus está escondendo os teus olhos E a tua prisão E o céu é o teu ombro de ver 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 Sim, e errei Quando coisas voltam a ti, eu gravei Tudo em mim se acabou Até a luz que iluminava se apagou Foi então que eu fiz Uma vez a me espapá Que desviar com o meu Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Chegando ao seu son Ai, eu vou me sentir O seu amor Não vai Amém. 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 Seja bem e sempre estive, meu Senhor. Agora, meus pais, meus pais, meus filhos, eu estou apelidando. Agora, igreja, agora, 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 eu vou ter que ter que ter que ter que ter que ter. Agora, eu vou ter que ter uma festa. Com a permissão do caixone. Hoje, tem uma festa aqui. Eu sei que a gente vai estar sorrendo. Ele está preparado para o farol Mas há um noivo Há uma chuva Há um noivo que quer te encontrar agora Há uma suquiada Quanto tempo que você fala Que o seu não fala contigo As noites No teu travesseiro tem sido o que? Só lágrima, né? O teu sorriso é aquele sorriso Mas por dentro você chora Você quer voltar com Jesus hoje? Quero chegar agora Vou te fazer uma pergunta Rosane, você Quer se reconciliar com Jesus? Sim, eu estou batendo A pergunta Mas a gente abandona Ele me emitiu Como eu e lá do mundo Para conhecer o farol Agora eu encontrei Tristeiras, decepções Assim como você encontra Mas hoje, Deus Ele reescreve Ele não me apagou o teu nome Mas ele reescreve o teu nome Hoje recente Hoje uma nova história Há um tremendo Há uma festa no céu Deus hoje Ele está fazendo Sobredatural Na tua vida Amém? Amém? Estou com a festa na terra Deus é tão especial Querida Ora comigo Você, Senhor Deus Senhor Deus O meu Pai O meu Pai Nesta noite Neste lugar Eu quero Me reconciliar Me reconciliar O Senhor O Senhor Perdoa Os meus pecados E o tempo E que eu subi fora me aceita e me recebe com tua filha e me encomenda em nome do teu filho Jesus Amém Senhor Senhor Deus Deus fazer um evento não é fácil ainda que seja um evento para o número de autores restritos de pessoas mas só sabe quem sabe os eventos tinham propósito e foi tudo mudado porque o maior que nós fizéssemos foi o melhor salgado a melhor recepção meu Deus a festa que cai aqui na terra meu Deus e nesse momento eu creio que está tendo festa porque a culpa tem festa no céu quando o pecador se arrepende meu Deus se a vida da tua filha a partir de hoje ela nunca mais olha para trás meu Deus eu creio que não foi por emoção mas sim pelo teu Espírito Santo foi o Senhor que se conduziu até aqui essa noite olha Deus aí a sua irmã a sua mãe que eu tenho certeza que já vinha orando pela vida dela para que ela possa entender que ela fez o melhor casamento da sua história a melhor aliança da sua história tu és o melhor noivo o melhor noivo que um homem que uma mulher poderia ter nessa terra é o Senhor Jesus e essa noite o Senhor está colocando esse anel de noivo no dedo da tua filha meu Deus está restaurando a autoridade a comunhão nós nos louvamos te agradecemos e repreendemos toda a ação do diabo declaramos ela guardada pelo teu Espírito Santo paz o teu sangue e o teu sangue perdoa e filha todo o pecado em nome do Senhor Jesus eu te oro e te agradeço eu te peço em nome de Jesus amém amém que é o nosso salão 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 não dá um abraço de Deus por favor não dá um abraço de Deus quem sentiu de Deus eu queria que os obreiros aqui na casa do Senhor a gente tem um um pâter que mandamos fazer cultura pela trás aonde está esse money por favor glória a Deus glória a Deus queridos se tornou algo aceleramente especial mais especial ainda porque de tudo de tudo que a gente possa falar fazer ou agir nada se compara com a vida de serenita ao Senhor o Senhor Jesus não tem nada se compara você relaxa tem que ter sozinho você pode ter certeza fala pro teu irmão pra tua irmã e essa pessoa linda de estar do seu lado fala assim você nunca estará sozinha você nunca estará sozinha amém não deixe de estar sozinha não deixe de ter circunstâncias não deixe de ter circunstâncias não deixe de ter tudo glória a Deus a no ser aleluia não deixen não deixe de ter circunstâncias da segunda então não não se engenhe vai dar fácil faz sai maison eu 밀�ias o você dá Aleluia! Eu creio que você escolheu a melhor tarde, o melhor local para onde você está. E eu sempre costumo dizer o seguinte, às vezes uma palavra que a gente, às vezes, ouve a palavra desse poder, né? O pastor Zaqueu falou sobre o poder da morte, que tem a palavra. E muitas vezes, tem pessoas que eu costumo dizer na igreja que a palavra, às vezes, é o poder da morte, da palavra. Tem, às vezes, mais poder de um tiro, uma palavra. Tem pessoas que com certeza você conhece, que tem balas alojadas no seu corpo. Tem gente que, às vezes, eu conheço pessoas que tinham mais de uma palavra. E, mesmo assim, convivia naturalmente, normalmente, né? Trabalhava, namorava, estava vivendo a vida. Mas, às vezes, essa palavra destrói a vida de uma pessoa e a pessoa paralisa a pessoa. A pessoa não consegue andar. Mas, essa noite, vamos falar aqui também do poder da palavra de vida, né? Essa palavra que restaura, que traz vida, que ressuscita sonhos. E, então, às vezes, você vem num momento, companheiros, uma palestra, um dia de encontros solteiros e tudo. Coloca uma coisa na tua cabeça. Pensa. Certa vez, o homem, chamado Saul, ele perdeu os seus joelhos. E, eu acho interessante que sempre quando a gente perde alguma coisa, quando a gente vai procurar, nós acabamos achando outras coisas que a gente nem lembrava mais, tinha se dado como perdido, né? Isso, alguém já teve essa experiência? Que você vai procurar uma coisa e arra a outra. E aí você fica confinando, não é isso? Então, Saul, ele perdeu os joelhos, foi procurar, sabe o que ele ganhou? Um reino. Não são de reino. Ele é uma coisa muito maior do que o reino. E aí você vai e deixa pra lá. Eu me lembro de quando a minha conversão foi dessa maneira. Eu fui atrás de ver um filme no cinema. Ainda não choquei tudo na época, porque ainda tinha cinema dele. E eu cheguei na metade do filme. E a pior coisa que tem é quando você vê um filme na metade do final. E aí você já passou lá no final, aí depois você quer ver o início do filme, mas aí você diz, afinal, deve ter perdido a graça. Não é isso? Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui fora. Era solteiro. Era feio de dar na boca. Não é que você deve pensar assim, ele tá régua, ele tá se achando bonito. Não, é porque você não me conheceu. E eu não mostro que agora tem uma foto, mas sempre eu já falei que eu vou falar fogo. Pensa numa pessoa feia, tendo pulso, só tinha dente, pulso puro. Aí era onde era uma namorada. Então eu fui ver o filme, cheguei na metade do filme. Eu falei, eu vou ficar aqui do lado de fora. Vai de pino uma mulher aí, vai de pino uma garota. E eu chamo ela pra assistir um filme comigo. E aí tinha um grupo de pessoas numa roda cantando. E nisso que estavam cantando, eu falei assim. Pô, você tem um garoto ali ali. Olha, uma gatinha. Olha aqui, eu vou de madura, tem isso. Aí olhei, eu fui atrás de uma mulher. Só que o que aconteceu? As pessoas que estavam ali estavam com um semblante diferente. Estavam cantando uma música. E eu comecei a prestar atenção no semblante da música que eu estava cantando. E aí faltam algo que também chegou a minha atenção. E aí eu perdi um filme. Mas ganhei algo muito melhor que foi a minha salvação. Há 32 anos atrás. Eu nunca mais me cheguei na matéria. E estou aqui hoje, sou pastor pra onde glória do nome do Senhor Jesus. Foi atrás do filme. Do filme, fui atrás da garota. Da garota, conheci Jesus. Quem sabe você veio aqui nessa noite. Porque é também meu propósito. E como o Senhor achou que o meu primeiro emprego foi em farmácia. A minha esposa, o primeiro emprego dela foi em farmácia. E ela se converteu na igreja batista. E eu me converti na igreja batista. Tradicional. Tradicional. E ela foi para a igreja. A mãe dela tinha um terreiro de Macumba. Ela era a folga de Macumba. E ela foi para a igreja. Também atrás do meu papo. Vendo? Na igreja tinha um rapazinho bonito. Olha aí. E ganhou Jesus. Então a gente tem umas coisas incomuns, né? Não, não. O que foi aí? A Tereza. A Tereza está abrida ali. Porque a Tereza viu essa minha foto no meu casamento. Eu vou balar fogo nesse rolo. Ela deu um testemunho forte também. O que? Ela tomei o remédio. É de Tereza. Você conhece? Tem mulheres aqui que já fizeram esse tratamento. O resto da Tereza. O que você conhece que ela está vindo? Fala um milagre em mim. 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 hoje, pessoas que normalmente são experientes e tiveram experiências na vida. E a gente tem, às vezes, nós somos experientes, mas não aprendemos com as nossas experiências. E isso é que complica. E tem pessoas que estão experimentando até hoje, né? E ainda não aprendendo a crescer e abaturecer os seus relacionamentos. Então, quem coube a mim a passo aqui dessa nossa palestra de hoje, desse nosso encontro de hoje? Daqui a pouco eu vou passando a boca de boca para o nosso amigo Boa Fuguesse. E eu quero passar aqui algumas, vou dar uma dica, assim, umas orientações que eu acho que servem para toda nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus! Primeira coisa, queridos, é o seguinte, tem pessoas aqui, ou talvez todos, ou pelo menos a mal paz, que pretendem não ficar eunos com o resto da vida, né? Pretendem ter um relacionamento, restaurar, enfim, tentar mais uma vez com alguém, né? Então, quem aqui gostaria de casar novamente ou casar? Você que ainda nunca não foi casado, quem? Não, só três pessoas? Ah, ah, ah! Tá escondendo o jogo, né? Ah, sim. Quem gostaria de ter uma pessoa muito abençoada e que vai te fazer feliz o resto da vida? Glória a Deus! Aí eu vou dar uma pergunta. Quem gostaria de ter uma pessoa muito abençoada que você vai fazer essa pessoa feliz o resto da vida? Viu? Porque todo mundo quer ser feliz. O problema é que esse cara vai ser feliz. Na realidade, se você casar com o que eu posso fazer aquela pessoa feliz, você vai ser feliz. Porque é tão difícil. Amém? Então, deixa eu falar. A primeira coisa que você que pretende ter essa vida feliz com a nova pessoa, com a pessoa, a primeira coisa é orar. Não tem como. Eu preguei aqui no dia do passado, aquele que ora antes, evita a problema depois. Como é que as pessoas têm o costume de orar depois, quando o problema já está. Aí vai o pastor. Ah, pastor, ora o porminha. Ah, mas não ora o porminha. Não, tinha que ter orado antes. Então, se você tivesse orado antes, ou agora o mês, não estaria nem crente que você está. Ou o que você passou. Amém? A Bíblia Sagrada conta, lá em Gênesis 24, versículo 12, conta a história de um jovem que teve uma missão. Amar uma esposa para o seu Senhor. E sabe o que acontece? Quando ele ora, ele antes de ir, olha só a missão dele. Amar uma esposa para o seu Senhor. Ah, nada mais, nada mais, menos do que Isaac. A Bíblia Sagrada, dá essa missão para Isaac. Ou para o seu servo. Ele poderia pensar, ah, eu vou melhor que eu quero. Eu sou estrago, vou pegar. Arreta, não. O que ele fez? Ele foi, confiou a missão dele. Mas agora, quem seria essa pessoa? Quem está com a Bíblia? Bebem, por favor. Gênesis 24, versículo 12. Olha o que ele fez. Eu vou contar com a participação de vocês. Nem trouxe a missão, cinco Bíblia, essa libra. Eu nem trouxe, eu estou sem obras. Então, prefiro que você me ajude, nesse momento, rapidinho. E Gênesis 24, versículo 12. O que ele está dizendo isso? O que ele fez com você ou o meu Deus? Quem está lendo? Quem está lendo? Vira de pé, por favor. Lê para ele, pode dar. Porque ele diz, O Senhor, eu sou meu Senhor. Abraão, já que eu peço esse povo em No santo de Pedro Corrente, vai falar com Deus o Senhor Abraão. Então, eis que eu estou perto Junto à fonte E as filhas dos homens dessa cidade Vem saindo para tirar a água Faze, pois, que a donzela A quem me disser Abaste o canto e peças Para que eu beba E ela responder, bebe E também darei que beber os teus cabelos Seja aquela Que designaste Para que eu serve, Isaac Assim, conhecerei Que usaste de benevolência Para que o meu Senhor Antes que ele acabasse de falar Eis que Rebeca Filha de Betoel Filha de Bilbo, mulher de Darón Irmão de Davão, saia para o seu canto E socorro, a donzela era Muito formosa vista Virgem, a quem Paran Não havia conhecido, ela desceu a fonte Encheu o seu canto E subiu, e não certo Correu para o ponto e disse Deixe-me beber, peça-me um pouco Da água do teu canto Respondeu ela Bebe, meu Senhor E então, presteira, abaixou o seu canto Seu carmão Deu-lhe o bebê Enquanto acabou de lhe dar de beber Disse também Tirarei também a água Para os teus cabelos Até que acabe de beber Olha só Da maneira em que eu É assim, é desse jeito A primeira coisa que você deve fazer É colocar algumas coisas Que só você e Deus Sabe Como que vai ser Quando essa pessoa aparecer E não Se você está orando Por uma pessoa Dessa maneira Se aparecer de outra Tu já sabe Tu não é de Deus Não tem que ter dúvida Porque a pessoa está Quando enganou o coração do homem Mas Tu de todas as coisas Coração do homem É enganoso É perverso Então Você pode ser enganado Você não pode Agir Na emoção Pode ser na razão Calma aí Se eu estou orando por isso Por exemplo Eu não tinha casa própria E eu orava Por uma casa De tal lugar Que fosse dessa maneira Eu precisava Uma casa própria Eu orava Nesse sentido Entre A promessa de Deus Aquilo que eu Tocava dentro de Deus E aquilo A minha casa própria Apareceram Várias propostas Por exemplo Um amigo meu Ficava Me moçando Casa Lá em papo Com piscina Com tudo Com caramba Com bar Está baratinho Parece que Pode estar baratinho Mas foi isso Eu estava orando Não era isso Eu estava querendo de Deus Foi Está me desviando Do meu propósito A pessoa Ele é tão bonitinho Isso Não é crente Não é crente É para você Orar Senhor Eu não quero Jogo municipal Eu quero uma pessoa Dessa maneira Eu por exemplo Eu era solteiro Eu não queria mulher Eu era solteiro No ouvido Eu não quero mulher Com filho No meu caso Eu não queria Com o que Eu tinha dinheiro Apareceu Várias Com filho Eu gostava As crianças Gostavam de mim Mas Eu até poderia Desculpa Eu até falei Com eles Tudo Minha mulher Será que eu posso falar Ih Lá está filmando Não adianta A gente hoje em dia Sempre tem um celular Te filmando Então O que acontece Só que Mulher É bonita É Tudo Mas O que acontece Não era crente Que eu tinha pedido Diante de Deus Então Como você Acorda Algumas coisas Algumas intimidades Suas Com Deus Você vai Quando aparecer Aquela pessoa Você já vai Identificá-la Para a gente Para a gente Existe Basta isso Não Isso aí É um bom sinal É um bom caminho Por exemplo Eu tinha contato Diante de Deus Que fosse uma mulher Assim Assim Quando apareceu Uma pessoa Eu não tinha Qualquer idade Nela Até um pouquinho Mais velha do que eu Mas preenchia Quase todos Os requisitos Aparentemente O posto Independente Era líder Era isso Era aquilo O que aconteceu Só que na época Tinha um Lá em Irajá Tinha um barzinho Não sei quem conheceu Aprisco Porta Trinta anos Trinta anos Atrás Então Muitos trens Saiam das Suas igrejas E eu estava lá Era um aprisco Então O que aconteceu Nós Iamos O grupo Ia Saia Ia Para lá Só Durante 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 Há um mês Que a gente Estava ali Conversando Ia lá Com açúcar Comer Fazer lanche Tudo Ali Eu já vi Que não Ia Acerto Que não A gente Tem Aqui na igreja A gente Tem Um Exemplo Antes Do Navor Mas Eu tenho Uma Ponte Três Vezes Sem Tapendo Na boca Eu sei que A pessoa Estava esperando Tanto Tem Mas Mais Três Deixa Eu Falar Para você Lá Cuidado Já Eu Posso Morrer Eu Não Sabe Só um sábado Está na situação Está bravo Deixa eu falar Uma coisa Para você Abenção Adquirida Expressa Que é de pouca duração Se for De Deus Na sua vida Não vai ser Três meses Não serão Três meses Que vai Tu vai ter Que o que é Deus Dá para dar É Aprenda Isso A gente Teve casos Aqui Olha Tem pessoas Aqui Que eu fiz Conte Namoro Noivado Casamento Estão casados Até hoje Graças a Deus Tem pessoas Que na Corte Viram que Vieram a ser Parado E vieram Agradecer Depois Sabe O que aconteceu Terminou A força Porque Viu Que não ia dar certo Essa garota Que parecia Ser uma peça Voltou Na igreja Católica Corriu lá E Mata Uma função De santo Na página dela Uma função De cura Olha o laço Que o caro Fazia se meter Porque Depois Você está Namorando Já é Porque o crente Ele namora Para casar Ah pastor Isso aí É só Para o jovenzinho Não Você também Independente Da sua idade Não é Não é Que fica Mas é Deus E não A gente vai Tentar Parar Algumas coisas Aqui Em meia hora Para tentar Eliminar Problemas Do mundo Na sua vida Amém Amém Porque hoje Sérgio Fizeram Onde Certo Se guardar Se proteger Lá Na frente A tendência O problema Que muitas Pessoas Querem Resolver A apocalipse Você sabia Se Adão e Ela Não tivessem Cometido Pecado A desobediência Aí Não ia ter Apocalipse A gente não é Que eu Não falo Nada disso Então Se a gente Resolver Gênesis Nunca vai ter Uma Apocalipse Na tua Vida Ninguém Deu Glória Deu A Deu Perder Na Qualquer Idade Aqui Tem que Serra Entendeu Então Então Se você Resolver Gênesis Nunca vai ter Uma Apocalipse Na tua Vida Então A primeira Coisa É Hora Antes Para Evitar O problema Depois Amém Amém Bom Como que Deve ser Essa pessoa Eu sei que tem Gente Que está Que nem Aquela Palavra Senhor De maneira De uma Nossa Dei Fora Venha Com os Tais Eu sei que Tem Uma Que estava Morando Para Esse Momento Já Até Aceitou Que Varela Mesmo Já Rebora Teve Uma Chegou Para Mim Ai Pastor O meu Posse Eu olhei Para Ela Posse E Posse Cachorro Deus Tem Filé Bion Seus Filhos Isso Aí Não Deu Não Não Deu Posse Fez O filho Nela Deu Pé O meu Posse Você Tem Filé Bion Já Bion Sim Vamos Lindo Tem Já Porque A Posse É Calma É Por Ele Não Ele Chega Aí Se Acabora Pé Entendeu É Cristo Santo Sim Cristo Pé 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 Não Não É Dessa Maneira Amém Segunda Coisa Que eu Quero Compartilhar Com Vocês Está Lá No livro De Gênesis 6 Versículo 36 Aparenta Ou Perdão Juízes Juízes 6 Meia Gúzia Do Versículo 36 Aparenta Diz Gideão A Deus Se É É De Vá Israel Por Minha Mão Como Dissete Eis que Eu Porém Vê No Velo De Toda Terra Que É Junta Então Conhecereis Que Há De Vá Israel Por Minha Mão Como Dissete Eu Não vou Continuar Aqui O texto Para Eu Conheço A Dentro Mas Todo Mundo Aqui Eu Creio Que É Mó Parque Pelo Dentro Conhece Esse texto Deus Uma Duas Três Sabe por Que Casamento Desculpe Casamento É coisa séria Casamento Não É Sofrimento Sofrência Nunca Mais Amém Você Não Pode Mas Errar Se Você Um De Errou Tem Gente Aqui Que Já Errou Uma Cachorro Tem Que Ser Humilde Para Reconhecer Que Errou Se Você Quer Ser Restaurado Na Sua Vida Sentimental Que Você Quer Ter Uma Vida Sentimental Pessoada Tem Gente Que Nunca Reconhece O Errou Então Queridos Casamento Não É Sofrimento Mas Pessoas Sofrem Muitas Delas Porque Não Seguem Esses Pré-requisitos Coração Fazer Prova Com Deus Para Saber Se É De Deus Se Não É De Deus E Aí Terceiro Passo Aprenda A Olhar Na Curva Fala Com Aprender A Olhar Olha só Economiza Muitos Desgastes Físicos Emocionais E Espirituais Bastou Ver Olhar Na Curva Todo mundo Conhece Essa expressão Olhar Na Curva Quem Não Conhece Então Eu cheguei Com Irmã Ela Tomara Que Ela Não Assista De Desloque Ela Ah Tudo Bem Acho que Ela já Faz Seis Casamentos Por Sete Uma Pessoa Que Tem Uma Ação Financeira Boa Trabalha Com Juiz Tem Seu Carro Seu Apartamento Tudo De Bom Não É Feita Entendeu Seja Quanto Chega Me Acho Seja Aí Ela Na Morando O Sete Como Que Ela Achou Como Que Ela Conseguiu Poder Que Ela Não Veja Falta 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 Dança Aí Eu Cheguei Com Ela E Fale Assim Filha Aí Ela É O Sete Ela Tá Sofrendo Sofrendo Porque o Cara Aí O que Aconteceu Descubra Como Que O Carreta Ela Descubra Conheceu O Cara Fazendo Trilha Tem Pessoa A Estar Solteira E Começa A Procurar Uma Poção De Para Fazer É Como Passa O Tem Aí Fazendo Trilha O Cara No Sabado O Cara Para Fazer Trilha Ele Leva Carreta Pula Estação Do Trilha Para Apagar Passagem Do Trilha Vai Na Zé Vai Oitavo Do Descubra Olha Na Curva Gente Olha Na Curva É Você Ter Uma Visão Ampliada Saber Que Lá Na Frente Se Vai Estar Correndo Olha Só Lá Em E A Sede Nesse Novo Na Vigual De Hoje O Pastor Jovem Há Do De Cosa De Citar Ele Tem Essa Deus Que Estou Faz Jogador Mas Um Homem Se Mete Muitas Encrencas Então Muita Gente Se Mete Encrenca É Homem Ele Era Homem Mulher Mas Principalmente Mulher Mas Gente Não São Situações Então Uma Pessoa Que Eu Conheço É Pregador É Mas Tipo Assim Da Onde Vem Mas Não Tem Não Tem Igreja Não Tem Condição De Manteira Não Tem Igreja Estruturada Mulheres E Mais Mulheres São Apaixonadas Por Ele Na Internet Uma Mulher Lá Por Trinta Anos E Nem Ele Nunca Deu Ideia Para Ela Não Só Porque Via As Mensagens Dele Na Internet As Focas Mas Não Sei Que E Aí Elas Vem Conversar Com Essa Pessoa Aí Eu Falei Para Você Deixa Eu Conheço Essa Pessoa Quem Vai Pagar As Contas Aí Ela É Ele Desabala De Que Ele Desabala De Que Ele Desabala De Que Ele Desabala Muito Ele Não Desabala Conheço Os Sonhos Não Desabala Aí O que Acontece Com Uma Pessoa Não É Só Apaixonada Por Ele Não Para Dando Uma Estrela Para Procurar Desabala Mais De Que Eles Quem Vai Pagar Contas Você Não É Minha Vida Você Tem Dois Filhos Já Grandes Você Tem Isso Quem É Que Vai Pagar As Contas Você Não Se Preocupa Com Contas Que Adolescente De Treze Anos Só Que Vai Venha Na Boca Silêncio Não Pode Eu Estou Na Minha Barrua Mandava Essa Vida Eu Cortei Ó Cada Vé Que Aparecer Com Uma Palma Essa Vai Ser A Barrua Que Dê É Bom Aí Carta Aí Vai Se Viver Na Segunda Na Terça A Pessoa Sai Para Trabalhar A Mulher Sai Para Trabalhar Vai Viver Fazer O que Ouvindo Música Se Alimentando Enfim Aí Os Filhos Dessa Mulher Fazer O que A Família Dessa Mulher Vai Falar Mãe Tu Estava Bancando Porque A Mulher Viva Um Mundo De Emoção Depois Tinha Razão Mãe Esse Cara Aí Não Está Bancando Ele Não Está Bancando Vai Certo Mãe Aí Vem a pressão Do irmão Do tio Da mãe Não sei o que Todo mundo Não tem ouvido Aí o que acontece Se separa É Não 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 é Bom Viva Só Eu estou Falando Isso Da mulher Mas Os Juntos Também Não Dá Com Cada Hora Está Com Uma Aí Viu Você Depois Isso Espera Tem que Aguarda Mais Estre Tente Amém É Não Dá Passar Pega Um Aqui Pega Um Ali Não Tu Vai Tu Inferno Cara Tem Que você Aprender Não Dá Para Ficar Testando Testando Toda Hora Se Você Seguir Esses Pretérios Agora Fazer Olha Muitos Você Não Vai Nem Começar A Orar Nem Começar Pegou Minha Irmã Aqui Chegou Aí A pessoa Chega Ah Eu gosto De Praia Gosto Disso Gosto De Me Maquiar Aí Começa Conversar Com Pessoa Né Só Que É Gravada Gosta Disso Aí Já Numa Pouca Nem Começar Na Querendo Fazer A Cabeça Nela Que Ela Não Pode Dizer Se Pode Se Pode É Se Vai Dar Certo Não Pode Dar Certo Se Antes Já Estava Certo Imagina Depois Casado Não Muda Se Você Está Pensando Aí Essa Outra Que Largou Casado De Trinta Anos Chega Eu Dei Certo Eu Falei Olha Filha Ele Já Acabou Três Vezes Isso Tem Valor Você Tem Certeza Que Você E Você Sabe O que Ele Falou Não Mas Eu Tenho Certeza Que Eu Vou Mudar Ele Você É Se Se O Espírito Santo De Deus Não Mudou Essa Pessoa Até Outra O Que Se Deixou Ser Mudado Se Há Você É Melhor Que Espírito Santo Claro Que Não Então É Não Se Ele Ser Vigiar Quando Apareceu O O Você Posso Fizer Esse Testezinho Aqui Tá Três Mês Só Que Para Você Desafio Você Antes De Começar Na Prática Você Tá Três Na Porte Né Sabe De Outra Pessoa Uma Irmão Falei Isso Uma Outra Irmã Ela Ia Começar A Trabalhar Com O Pregador Desses Aí Falei Irmã Cuidado Isso Não Deu Nem Não Deu Continuidade Falei Que Era Boa Pastor Falei Viu Então Vigia Vigia E vigia O mundo Amém Você É Comunidade Exclusiva De Deus Você É Preciosa Você É Preciosa Você Tá Na Vitrinha Se Valoriza Sabe Porque Se for Do Deus Tem a Vossa Da Ele Pode Nós Esté A Ela É A Mulher Mais Linda Não Tenho Certeza Que Tinha Mulher Mais Do que Ela Podia Ser Bonita Mas Tenho Certeza Que Tinha Mais Mas A Boca Deu Escolher Cheque É Boca Não É Pela Conferência É Claro Porque Tem Muitas Todas Que Você Também Precisa Melhor Que Que Você Gente Tu Vai Tender Uma Mercatoria Eu Trabalho Com Universidade Eu Por Exemplo É Estou Aqui Incomodado Eu Tenho Que Fazer Três Canais Para Dois Três O Dentista Não Pista Palma No Curaco Não 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 Fizer O Canal Então Eu Não Gosto De Estar Com Mal Rápido É Chato Ter A Gente De Preto E Não Se Você É Mulher Se Você É Homem Se Você Tem Mal A Corre Atrás Não É Isso Por Isso Eu Dei A Minha Eu Deixei A Minha Filha Que Foi Com Lá Com Minha Filha Pai Ninguém Vai Dar Pele Na Boca Ela Hoje Não Eu Sei Ninguém Vai Dar Pele Na Boca Mas Pelo Mel Vai Estar Com A E Se Tiver Com A Já Pai E Depois Mesmo Para Ter Na Pai A Pessoa Demora Sem Essa Aí Já Vou Colocar Na Minha Lista O Que Pode E Não Pode Não De Com Pode Parece Brincadeira Mas De Errado Você Tem Que Não Caprichado Você Melhor Que Você Puder Melhor Melhor Apachou Meu peito Meu peitinho É muito pequeno Eu posso Colocar Ciro Contra Coloca Melhor Combina Logo 300 400 500 É O que Pode Fazer Se Tem Dinheiro Aí Eu Vou Encarparar Coloca O Aparelo Sorrir Solará Nas Contas É Investe Nisso Não É Pecado Não O que Eu Estou Falando É Pecado Não Só Pera Ponto Aqui Gente Pode Ter Criança Desistida Agora Só Pera Ponto E Não São Cois Que Aumenta Sua Autoestima Aumenta Sua Autoestima Eu Valorizo A Você Eu Sei que Tem Pessoas Que Estão Fechando Estar Exato O que Eu falei Mas É A Realidade Gente Se Você Tem Condição De Melhorar Melhora Comprar Uma Copa Nova Eu Te Levo Uma Mulher Não Tem Por Que Eu Te Levo Na Loja Lí Dar Baratinha Baratinha Todo Mundo Vai Sendo Você Colocou Na Grif E Tal Vai Passar Em Cinco Vez Seguros Pronto Faz Um Investimento Visual Gente Isso É Normal Isso É Normal É De Uma Cabeça Muitas Vezes Um Incrente Tinha Uma Mulher Que Estava Na Filha No Mercado Aí Uma Outra Mulher Chegou Pela Assim Olhou A Só é Crente Né Tá Aí É Sou Por Que Percebeu Eu sou Crente É Porque Todo Contra Crente Que Eu conheço Tem Carta Diferente Olha Crente Tem Que Ser Feliz Amém Amém Glória Deus Glória Deus Só A Tua Sessão Da Vem Rá Outra Coisa Faça Relacionamento Isso O que Que Fazer Eu Tô Uma pessoa Que Me Colocou Na Internet Falei Minha Filha Quem Atende É Minha Mulher Aí Sim Mande Ah Estou com Depressão Estou com Isso Estou com Aquilo Estou com Sei Lá Não Tem Cara Não Tem Uma Pessoa Na Igreja Que Você Possa Desabafar Até Eu Acho Que Não Conseguiu Fazer Uma Liga Quem É A Possa Pastora Quem É A Possa Pastora A Pensa Que Ela Fala Sobre O Azeite Da Lua Lá Que Eu Vou Eliminar Para Poder Entregado Sobre Ela Vou Entregado Só Uma Coisa Eles Eu Chego Papel Vai Lá Pede Vazias Vazias Emprestadas Tem Pessoas Que Não Conseguem Falar Vazias Vazias Manda Tem Algum Espanhol Que Vamos Repetir Todo Vazias 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 Todos Conseguiram Amém Manda Espanhol Ótimo Não É O Chibolete Chibolete Então O que Deus Chega E Fala Eliseu Fala Lá Com A Mulher Vai E Pede Emprestada Os Vizinhos Se Aquela Mulher Tivesse Amigos Tem Amigo Mas Então Independente De Você De Achar Um Encontro Como Esse Um Varão Ou Uma Varou Faça Relacionamentos Mas Pode ser Uma Inventura Ação Vai Com Maracunda Vamos Sair Junta Vamos Para o cinema Junto Vamos Para o Parque Junta Não Quer Necessariamente Dizer Que Tem que Ser Do Sexo O 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 Não pode estar agora Não sei, se precisar vai estar aqui É bom, onde vai ter dificuldades De relacionamento Como que uma pessoa está 20 anos na igreja Não tem uma amiga para desabafar Não tem uma amiga Para passear Para andar junto Então o nosso propósito não é ponto desse Você fazer a vida Aí essa irmã vai ser Mas não vai ter grupo aí de WhatsApp Eu não sei, eu vou Porque esse negócio de grupo é muito complicado Mas se o meu irmão e os irmãos acharem Que devem fazer o grupo Depois, de repente Eu vou perguntar quem quer fazer E aí vocês podem conversar Entre vocês, marcar Porque a ideia é poder ter outros encontros Encontro Enfileiro, espuna Fazer outros passeios também Enfim, juntar com outros grupos E esse grupo crescer cada vez mais Amém? Para concluir Antes de começar Qualquer relacionamento O pastor Zé Guilherme falou aqui E já até ministrou já o outro Seja curado da alma Não comece um relacionamento Quando você não for curado da alma Eu vou Vou ter que digitar aqui Vamos lá Você conhece a passagem de Ruth Amor 1, versículo 20, 21 Você vai ver que Noemi Já perdiu o marido Já perdiu os filhos E aí Ela mesmo falou assim Quando foram falar com ela Ela falou assim Não sou marido em Eli O meu nome é agora o quê? Mar Porque eu perdi tudo Já me tirou o fundo Agora coloca a culpa em Deus Porque eu sou amado Eu agora estou amada Gente, em nome de Jesus Que você saia daqui Essa noite curado Não, curado Não, curado Não, não é que eu Tem pessoas que estão com cicatrizes Estou te falando Não sei se a irmã está aqui Eu nem conheci A pessoa chega e fala Daquela maneira do rimo É o terceiro Desculpa, o terceiro Que é alguém Que já está Todo armado Já está todo armado Então, imagina o seguinte Uma pessoa mágica Querer namorar Querer casar Vai amargar Outra pessoa Então, segura Primeiro Desses 20 anos Que Deus está nessa Deu ferido Não pode começar Um relacionamento Ainda com Comer Não é porque O teu marido Te traiu Não é porque A tua mulher Te traiu Toda a mulher Te traiu Não é porque Teu marido Te traiu Todos os outros Te traiu Não é porque E isso É só uma boa vida Essa desgraça Que vai acontecer Sempre Libera o perdão Essa é daqui Essa morte Libera o perdão Em nome de Jesus Amém 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 Então, ser curada Seria curada Antes de começar Qualquer relacionamento Por isso que muitos Começam Não terminam Começam Para Cada uma Duas Três Por quê? Ainda Não foram curadas Depois Elas passaram E essa noite aqui Eu quero Enlistar pra você isso Que você seja curado Sabe? Aquele perdo Não deixe a falta De perdão Amado O ressentimento Que você teve No passado Continua Enterra isso Hoje Em nome de Jesus Enterra isso Hoje Não deixe Que isso Continue Viva A domina Mais isso Daqui Quando tanto Seu filho Seu filho Morreu Sabe o que aconteceu? Ele Então não importa A criança é Ele se lavou No cor de vés Se alimentou O que ele significa Esquecendo-me Das coisas Que faz Acho que Enterra Essa criança Meu irmão Tem gente Que não consegue Se referir Na sua vida No seu relacionamento Porque Aquela criança Que eu ex A tua ex A não sei o que Ainda está vivo Dentro de você Mata ele O reão Jesus Enterra Enterra Isso E ter uma Exato Glória Não deixe Essas coisas É que nós Trazem vivas Porque Você não vai Conseguir Ser feliz Amém Deus abençoe a todos Para toda a terra Em nome de Jesus Está de pé Por favor Vem cá Esposa Faça assim Para a pessoa Que está do seu lado Faça assim Ó Tira uma massagem Faça assim E dá uma massagem Para a pessoa E o senhor A massagem É assim Ai que coisa Ai que beleza Ai que beleza Agora não é assim Jesus é bom Jesus é bom Jesus é o ar Jesus é teu amigo Jesus é teu amigo Jesus é bom Jesus é o máximo Jesus é o máximo De um A três A três Ah está todo mundo Não amém Não amém agora Não Realmente chegou só Aquele ano Chegou depois Mas já estava A nome dela Não Glória a Deus De um A trinta De novo 18, porque já tinha sido sorteado? Não, não. Quem é 18? Calma aí, é bom ou sem baterista? Não, não. Isso aqui é o bebê. Que isso? Não pode não. Está parecendo uma pelada. Só o pessoal lá de igreja estiver com essa lista. E aí, o que trepou aqui, a Ilsa. Foi a primeira a chegar. Foi a primeira a chegar, trabalhou lá na cozinha e tudo. Pega a merda. Vai o palma. Pastor Tiago, é isso? Tiago, faz a oração aqui. Concluindo. Irmãos, o meu desejo, eu peço, se porventura a gente falou alguma coisa aí, que nem todos as vezes estão parados para ouvir determinadas situações. Foi. Então, glória a Deus. A Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua vida, pela sua compreensão. Então, apesar de não termos conversado na hora, estamos concluindo cinco minutos antes do tempo previsto. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Zaqueu, pastor José Alberto, pastora Denise, pastora Marlene, nossa querida cantora Cleo, nosso querido Marcos. Deus abençoe a Deus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, que está aí, aperta a mão do teu irmão e fala assim, muito bom ter o cara aqui com você nessa noite. Glória a Deus. Agradecer a Deus por esse tempo, que você saia daqui terminado, ousado, ousada, e você acredite que Deus tem o maior pra tua vida. Glória a Deus, Deus tentando desistir de você, e Deus tem planos a realizar a tua vida. E Deus, nós te louvamos, oh Pai, por essa tarde, por essa noite, oh Pai, que nós passamos aqui na tua presença. Que todos esses ensinamentos, oh Deus, que possamos levar, oh Pai, que possamos colocar em prática, oh Deus. Para que a tua promessa se cumpra em nossas vidas, oh Deus. E vai, que o Senhor possa vir realizar o teu tempo, oh Deus. A pessoa certa, nos entregar a pessoa certa, Deus, para o teu filho, para a sua filha, Deus, em nome de Jesus. Para que não se caia a esse lado algum, oh Pai. Para que teus sentimentos não venham ser feridos, oh Deus, corações não venham ser feridos, oh Pai. Mas, Pai, que essa pessoa viva a felicidade eterna com a qual o Senhor promete a nós, oh Deus. Deus, que possamos viver o melhor dessa terra, oh Pai, como Isaías no 19 de Paulo, Deus. Deus, eu agradeço em paz, guardados e protegidos. Nos dá uma semana abençoada, um sono tranquilo e reparador, Deus. E que amanhã, nós vamos estar aqui em tua casa novamente, para te adorar e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Dê um abraço, que foi uma essência de 25 pessoas. E boa noite. Que bom, desagradão para ganhar um ritmo também, se é sofreio, vem cá. Glória a Deus, comandes o amanhã. Que bom, desagradão para ganhar um ritmo também, se é sofreio, vem cá. Glória a Deus, comandes o amanhã.